No tutorial de hoje, nós iremos trabalhar com outra plataforma que a gente não está acostumado a utilizar aqui no canal. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ju Oliveira, e se você ainda não me segue lá no Instagram, já siga que vai ter muito conteúdo interessante por lá, ok? Então, se você ainda não conhece essa ferramenta aqui, chamada Glide, é uma plataforma que cria aplicativos tanto para iOS como para Android. Então, esses aplicativos aqui, eles são a partir de uma planilha do Google. Então, a gente cria uma planilha lá no Google e converte essa planilha aqui para o aplicativo. E como eu já trabalho aqui muito com o Codular e o Airtable, então, para mim, fica bem mais fácil aqui estar ensinando para vocês a trabalhar também com planilhas que é um pouco parecido com o Airtable, só que aqui a gente utiliza formas e utiliza coisas mais legais. Então, aqui está o aplicativo que a gente vai criar nessa aula. Então, já vamos começar aqui no canal com essa aula bem bacana, que é o de cardápio digital. Aqui a gente tem as categorias onde o usuário vai poder ver lá na mesa o cardápio através do QR Code que o próprio aplicativo aqui disponibiliza, ok? Então, o que vai ter aqui? Tem as categorias, então, hot dog, tem aqui os tipos de hot dog. Se a gente voltar, tem os tipos de bebidas. E quando a gente clica em uma dessas bebidas aqui, por exemplo, vou clicar aqui na Coca-Cola. Então, tem a Coca-Cola, tem os ingredientes, no caso aqui a bebida não tem, né? Tem o preço, as avaliações. Então, deixa eu clicar aqui em uma coisa que possua um ingrediente. Então, aqui hambúrgueres. Então, aqui o hambúrgueres, se eu escolher esse daqui, esse cheese salada. Aqui, ó, vem a foto dele, vem os ingredientes, vem o preço e vem as avaliações, que são avaliações diferentes para cada tipo de produto. Então, a gente vai aprender a desenvolver esse aplicativo hoje aqui de maneira bem rápida. Então, o que é que você vai fazer de início? Primeiro, você vai ter que abrir aí a plataforma do Glide. Então, você vai colocar aí no seu navegador glideapps.com e aqui você vai estar criando a sua conta. Então, vem aqui no Sign Up, ele vai abrir uma nova guia e aqui você vai estar preenchendo todas as suas informações. Então, você vai entrar com a sua conta do Google, que vai ser a mesma conta do Google que você vai estar entrando para poder buscar as suas planilhas. Então, quando você clicar aqui, ele vai te levar aqui para a aba de fazer o login. Então, você vai preencher tudo certinho e vai chegar na plataforma que a gente está utilizando aqui. Só que antes da gente iniciar aqui qualquer parte do nosso projeto, precisamos criar a nossa planilha. Então, como é que a gente vai criar a nossa planilha? Eu vou fechar essa daqui e vou estar criando aqui do zero. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador e aqui eu vou estar colocando a minha conta do Google, que eu abri o meu Glide e vou estar clicando aqui e procurando a minha planilha. Então, aqui ó, planilhas. Então, você dá um clique e ele vai te levar para a planilha do Google, né? Que é o spreadsheet. Então, ele vai te levar aqui para essa parte aqui das planilhas. E aqui, eu tenho aqui algumas coisas prontas, né? Mas você vai clicar aqui, ó, em branco. Que é para poder a gente fazer a criação do zero da nossa planilha. E o que a gente vai fazer aqui, ó? A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear a nossa planilha. Vai dar dois cliques aqui no topo. E aqui a gente vai colocar, ó, cardápio, aula. E aqui, o primeiro campo que a gente vai utilizar vai ser para a gente colocar os nomes do que a gente vai fazer das colunas, né? O nome das colunas. Então, aqui vai ser uma coluna, aqui outra. E cada uma dessa aqui é uma linha. Então, aqui é coluna e aqui é linha. E aqui na nossa página, a gente vai estar criando duas tabelas para essa aula. Então, você vai dar um duplo clique aqui também e vai colocar assim, ó, categoria. Então, aqui é a nossa categoria. E o que a gente vai precisar mais? A gente vai clicar. A gente vai querer uma categoria. E a gente vai clicar aqui nesse adicionar página. Porque a gente vai querer outra tabela chamada, dá dois cliques, chamada produtos. Então, como eu falei aqui, como eu mostrei para vocês, a gente tinha a categoria e também tinha os produtos. Então, voltando aqui, clicando em categoria, vamos primeiro colocar aqui, ó, o nome da nossa tabela, que vai ser categoria. E aqui na coluna B, a gente vai colocar a imagem dessas categorias. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou colocar aqui algumas categorias. Então, eu vou colocar que vai ser uma categoria chamada hambúrguer. Vou colocar aqui, vai ter também o hot dog. Vai ter sucos. E também vai ter sucos, não. Vou colocar de forma geral. Vou colocar bebidas. E aqui embaixo vai ser o petiscos. E você pode colocar aí do jeito que você quiser. Como é que a gente vai colocar as imagens? As imagens a gente pode colocar de duas formas. Ou trazendo ela de um servidor, que pode estar utilizando tanto o seu servidor aí, da sua hospedagem, né? Ou o Cloud Night. Você também pode armazenar as imagens diretamente no Google Drive e pegar o link e colocar aqui. Então, qualquer uma dessas formas estarão corretas. Só que a gente aqui vai colocar, assim, ó, hambúrgueres. Vou colocar aqui hambúrguer. E vou pegar essas imagens prontas aqui da internet. Porque a gente vai colocar aqui só a demonstração pra aula. Mas no seu projeto aí você pega uma imagem hospedada no seu servidor. De preferência, pega, se for um projeto real, tira a foto dos seus lanches e coloca aqui dentro do cardápio. Aqui no hambúrguer, botão direito, copiar endereço da imagem. E vamos colocar aqui no nosso cardápio. Então, ó, Ctrl V, pra poder colar eles aqui dentro. E pra poder a gente tá organizando, pode vir tanto puxar aqui pro lado. Então, clica e arrasta. E a gente, ó, clica aqui nessa primeira linha. E arrasta aqui pra baixo. E vem aqui nessa opção aqui em cima. E coloca aqui, ó, cortar. Que é pra poder ficar só aqui dentro dessa... Dessa linha. E não tá ultrapassando pra poder não ficar feio. Então, aqui vamos pegar agora uma imagem de hot dog. Então, ó, hot dog. E o que mais que a gente vai fazer agora? Vamos clicar aqui. Vamos pegar essa imagem. Não, essa imagem tá muito pequena. Então, vamos pegar esse daqui, ó. Espera carregar, botão direito, copiar endereço da imagem. E cola aqui, ó, no hot dog. Agora vamos pegar aqui uma foto de bebidas, né? Então, ó, bebidas. E vamos pegar aqui uma imagem. Pode ser esse daqui, ó. Então, botão direito. Copiar endereço da imagem. Control V. E agora a gente vai pegar o de petiscos. Digita o nome petiscos. E vamos pegar aqui qualquer um também. Pra gente colocar as fotos das nossas categorias. Então, botão direito, copiar endereço da imagem. E coloca ela aqui dentro. Então, aqui, aqui é o nosso título, né? Dos nossos... Deixa eu colocar aqui, ó. Seleciono as duas e vou colocar aqui pra ficar amarelinho. Você não precisa fazer isso, não. É só pra poder... Eu me situar. Que aqui é o nome... Que aqui é o título da minha categoria. E aqui é o título da minha imagem. E aqui em produtos, o que a gente vai ter de produtos? Vamos ter também em produto a categoria. Que é pra gente fazer a relação de produtos com categorias. Então, tudo que for de hambúrguer, a gente vai colocar lá em produtos. Tudo que for de hot dog, a gente vai colocar lá em produtos também. O que mais que a gente vai ter desses produtos? A gente vai ter o nome do produto. Vou colocar aqui produto. A gente vai ter o quê também? Uma descrição desse produto. A gente vai ter o valor dele. Vamos ter também as avaliações. Então, eu vou colocar aqui avaliação. E também vou colocar a imagem desse produto. E você só basta preencher agora como a gente preencheu nesse categoria. Então, aqui em categoria. Quais são as categorias que a gente tem? Tem que colocar do mesmo jeito. Categoria de hambúrguer. Então, CTRL C. E vou colar aqui o hambúrguer. A gente tem mais o que lá? Hot dog. Então, você tem que digitar do mesmo jeito que tá lá. Hot dog. O D tá maiúsculo. Já errei, né? Então, é bom copiar. Então, aqui ó. CTRL C. E colar da mesma forma aqui dentro. Agora, bebidas. E o próximo. Petiscos. Então, ó. Petiscos. Então, deixa eu corrigir aqui esse E, né? Pronto. A diferença agora aqui é que eu vou tá colocando o nome dos meus produtos. Então, eu vou preencher essa planilha aqui rapidinho. E depois eu mostro ela de forma pronta pra vocês, ok? Bom, então voltando aqui, eu já preenchi toda a minha tabela. Então, sempre que você for colocar um produto, tá aqui, uva, suco de uva, suco de laranja, aqui uma Heineken, um chope. Então, tudo isso vai tá em qual categoria? Na categoria de bebidas. Então, não esquece de fazer essa parte. Todos os hambúrguers, vocês vão colocar na parte de hambúrguer. Todos os hot dogs, na parte de hot dog. E todos os petiscos, na parte de petisco. Que é pra poder a gente conseguir fazer essa filtragem de acordo com a categoria. E aqui tem os valores. Não precisa tá colocando a formatação dos valores, que a gente vai fazer isso lá dentro do Glide. Então, não precisa colocar o R cifrão, não precisa colocar nada. Então, se for um valor quebrado aqui, por exemplo, 15 e 30, então você pode colocar dessa forma, mas o restante você não mexe, ok? Aqui eu só troquei, né? Aqui é a imagem. E o outro é a avaliação. Então, só vou trocar aqui, ó. Colocar a imagem. E aqui eu vou colocar a avaliação. Aqui o meu cardápio já está pronto, né? E agora é que vem a parte chave desse... De construir aplicativos aqui no Glide. Então, a gente já construiu. Primeiro você constrói o seu aplicativo aqui na... O seu banco de dados. Tudo que você vai utilizar, você vai colocar aqui dentro da planilha. E para poder a gente dar início, vem aqui no Glide e vamos clicar aqui nessa primeira opção, ó. From Google Sheet. Clica. E ele vai carregar tudo o que você tiver relacionado aqui na sua conta, né? Do planilha do Google. Ele vai te trazer tudo o que você tiver relacionado com ele. Então, a gente clicou aqui no cardápio da aula, vem em Select. E ele já vai carregar o aplicativo praticamente pronto para você. Então, aqui ele já te retorna para cá e já mostra tudo o que você tem lá na planilha. Então, aqui o hambúrguer, hot dog, bebidas e petiscos. Então, aqui a gente tem já o aplicativo sendo emulado na tela. E aqui a gente tem todas as propriedades. E aqui no lado esquerdo a gente tem o ícone do aplicativo. A gente tem aqui algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Aqui é o banco de dados que tanto a gente pode mexer com ele aqui para fazer as relações. Ou pode estar mexendo aqui na planilha. E dar um reload aqui para poder dar um refresh na página. Outra coisa que é bem interessante é que a gente pode estar modificando ele aqui de forma real, de forma simples. Então, vamos estar modificando aqui primeiro a nossa lista, né? Assim que iniciar o aplicativo, o que a gente vai exibir aqui? Vamos estar modificando essa lista. Então, basta clicar aqui nas propriedades e escolher o tipo de lista que você quer. Então, pode escolher um card view. Posso também estar escolhendo aqui uns cards com títulos. Então, esse daqui vai ser o que a gente vai estar utilizando nessa aula. E a gente vai estar aqui, ó, descendo aqui nas propriedades. E vamos tirar esse detalhe aqui, ó. Não vamos querer essa URL. Então, para isso, vem aqui em detalhes. Clica aqui, ó, e coloca esse traço aqui para poder estar eliminando aquela URL da imagem. E aqui, no design, a gente pode estar utilizando aqui, ó, outros tipos de design na tela desses card views aqui. Então, você pode estar utilizando aí de acordo com a sua criatividade. Então, eu vou estar deixando aqui dessa forma. E aqui também ele traz outras opções, ó. Descendo mais abaixo, ele traz as opções de deixar ele arredondado ou não. Mexer com o pad, né, que é para poder deixar até o final ou não. E aqui, ó, o mais legal deles é que a gente pode colocar o nome aqui no meio e deixa o aplicativo bem mais bonito, né. Então, a gente vai deixar aqui dessa forma. Você pode estar também modificando aqui, ó, colocando ele em cima, embaixo, no meio. Então, vamos estar deixando aqui no centro mesmo. E você pode estar olhando aqui algumas propriedades legais que o Glide proporciona. O que mais que a gente vai fazer nessa aula? Então, a gente, ó, quando eu clico aqui em hambúrguer, então, ele vem aqui e não me mostra quais são os hambúrgueres que eu tenho, quais são as opções que eu tenho de hambúrguer. Então, para isso, a gente vai precisar fazer aqui, ó, clicando aqui em Date, a gente vai fazer a relação entre categoria e produtos. Então, como é que eu vou saber que aqui em categoria de hambúrguer tem todos esses produtos aqui relacionados a hambúrguer? Então, eu preciso fazer essa relação dessa tabela com essa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui ele me mostra, né, as categorias que eu tenho e também me mostra todos os produtos que eu tenho, do mesmo jeito que está lá na planilha. Como é que a gente vai fazer essa relação? Você vai clicar aqui em categoria, vamos aqui em adicionar coluna e nesse adicionar colunas, a gente vai colocar aqui, ó, produtos. Então, os produtos e aqui no tipo de coluna, a gente vai dizer que esse tipo de coluna é uma relação entre categoria e o quê? E os meus produtos de categoria. Então, aqui ele já exibiu os meus produtos, né, de categorias e a gente vai clicar aqui nesse Match Mupple, que é para poder a gente colocar todos os produtos que têm relação com essa categoria. Então, vamos dar aqui um Done. E agora sim, ó, já tem todos os nossos produtos relacionados com categoria, ok? Então, vamos voltar aqui no Layout. E agora, quando a gente clicar aqui em Hambúrguer, a gente precisa modificar essa parte aqui de hambúrguer e fazer uma listagem de produtos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos, depois do clique aqui, né, na verdade vamos excluir esse componente aqui, né, clicando no X. E aqui em cima a gente vai clicar para adicionar nesse maisinho ali. Vocês vão descer aqui, ó, e vamos pegar esse Inline List. Clica nele e ele vai listar agora, ó, todos os produtos de hambúrguer. Tá vendo que interessante? E o melhor de tudo é que, ó, quando a gente clicar em Hot Dog, ele vai listar todos os hot dogs. Quando a gente clicar em Bebidas, ele vai listar todas as minhas bebidas. Então, ele já faz isso automaticamente para todas as categorias. Então, aqui, quando eu clicar na lista de hambúrguer, você também pode estar modificando e colocando ele aqui, ó, com títulos, com cards. Eu vou deixar esse daqui que é mais bonitinho e você pode estar olhando aqui embaixo as propriedades, que é a mesma coisa que eu ensinei na primeira parte. Quando a gente clicar aqui, por exemplo, nesse hambúrguer aqui, então, eu cliquei nesse hambúrguer e aqui ele já aparece as opções sem ao menos eu fazer nada. Então, é bem interessante essa parte. Vou só mudar aqui essa avaliação, ó, para vocês verem como é que mexe aqui nessa parte de componentes. Então, aqui na avaliação, eu não quero esse tipo de avaliação aqui. Então, venho aqui no X e vou colocar outro tipo. Vamos colocar aqui em componentes, no maisinho, e vamos pegar aqui outro componente de... Aqui, ó, rating, que é o componente de estrelas, né? Então, automaticamente ele já veio para cá. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui o título. Lá no banco de dados eu coloquei sem a cedilha. Então, aqui eu vou colocar uma cedilha e vou colocar o acento também, né, do Tio. Então, aqui é a avaliação do produto. Posso colocar assim, ó, a avaliação do produto. E automaticamente ele já veio para cá, ó. Aqui também eu vou colocar... Aqui também eu posso falar de qual... Qual é a coluna que vem essas informações da avaliação do produto. Então, a minha avaliação, ela vem da tabela de avaliação mesmo. Aqui você também pode estar modificando, ó. Como a gente classificou os nossos produtos com avaliações até 5. Aqui esse hambúrguer suíno. Hambúrguer suíno aqui, ó. Ele é 4,6 a avaliação dele. Então, é 4,6 de 5 estrelas. Então, aqui ele já vem e coloca a estrelinha certinha. O que mais que a gente vai fazer aqui nessa aula? A gente vai modificar agora o valor. Então, o valor aqui ele está 25 puro, mas a gente precisa formatar ele, né. Então, vamos vir aqui em data, novamente, né, no banco de dados. E vamos vir aqui em valor. Clica nele, edit. E aqui, ó, percebam que automaticamente ele já veio, colocou a vírgula e os dois zeros. Porque ele veio aqui e colocou a precisão do valor, a precisão do número. Tá vendo, ó, que ele já modifica. Então, vamos colocar aqui duas casas decimais após a vírgula. E aqui a gente vai colocar o R cifrão. Então, ó, colocou o R cifrão, só que eu não quero ele depois do valor, eu quero ele antes. Então, desmarca a opção e ele já formatou o nosso valor. O que mais que você vai fazer? Aqui, clicando no layout e voltando, a gente já fez aqui o nosso aplicativo, né. A gente já tem aqui os nossos hambúrgueres. Se você quiser modificar também, fique à vontade, a lista. Temos aqui as nossas listas de categoria. Se a gente quiser procurar aqui alguma coisa, deixa eu colocar aqui, quero ver bebidas. Ó, que interessante. Já pesquisou pra gente se a gente fazer absolutamente nada. Então, como é que você vai fazer pra poder estar colocando a logo? Vai clicar aqui no cardápio da aula, vai vir aqui a aparência. E aqui, ó, você pode clicar e tá escolhendo a aparência que você bem quiser pra o seu aplicativo. Ó, que interessante. E aqui em cima você coloca as cores do ambiente, né. As cores do seu restaurante ou do restaurante que você vai vender esse cardápio. E ó, que interessante. Ele já modifica tudo. E aqui em cima, ou as cores, né. E aqui em cima, ele também vai estar trazendo aqui as informações desse aplicativo. Como a gente tá na versão gratuita, ele vai vir aqui dizendo que foi feito com o GlideApp. Aqui em cima temos também um QR Code. Vamos clicar aqui em fechar. E pra poder estar colocando a nossa logo, vem aqui, volta, né. App Info. Vou colocar aqui um logo. Upload aqui. Então, já escolhi aqui a minha imagem. Tá carregando, ó. Restaurante. E já carregou aqui a nossa imagem. Aqui tem o nome do aplicativo e o autor. E você pode estar colocando uma descrição. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Já dá aquele like pra poder estar ajudando e fortalecendo o canal, ok? Então, até a próxima. E aí